Pascual, você disse que é um amante da natureza, pois eu também sou um amante da natureza. Eu estou encantada porque agora mesmo eu vi um peixe pulando aqui. Não deu pra mim ver ele, mas ele está socadinho debaixo dessas pedras, nessa água. Isso é muito lindo a natureza. Como é linda a natureza, você está vendo que ainda tem águas e que tem até peixe. Isso é tão importante a gente ver essas coisas. Eu fico encantada, porque eu amo a natureza. Eu quero até ver esses outros aqui, que você também está vendo. Eu acredito que também tenha peixe aqui nesses outros. Lá na frente tem uns pássaros, o branco se não me engano é gássia, né? Parece que sim. Parece que é, viu? Garça. E tem até um cachorro e parece que tem uma senhora lavando roupa também, aproveitando a água que tem no rio ainda. Essas pedras, essas maravilhas, tudo só pode ser a mão de Deus mesmo. Porque mão de ser humano não pode, é só do Criador Divino. Você prestou atenção que ali, ali em cima tem uma pedra, uma pedra e tem feito assim uns pilãozinhos, quem sabe foi feito pelo índio. Pois é, eu vi, isso é muito interessante. Só não sei se foi a mão de Deus. Vamos até lá, eu vou lhe mostrar onde é. Vamos até lá para lhe mostrar. Eu não sei se foi a mão de Deus ou se foi a mão dos índios, mas tem alguma criação ali. Tem, realmente é bem feito. Eu acho que ali não foi feito pelo homem branco não. Se foi já feito pela natureza mesmo ou feito pelos índios. Eu observei isso aqui, isso aqui na hora que eu cheguei. O índio ele é muito inteligente. Ele cria e também pode ser alguns, alguma água que ficou importada e com o passar do tempo, com a quentura do tempo. Vê aí, vê os pilãozinhos aí, ó. Tem um bem aqui, tá vendo aqui os pilãozinhos aqui? Estou vendo, é muito interessante. Olha, e esse aqui também, ó. Eu acho que não foi feito pelo homem branco não. Ou foi pelo índio ou foi determinado por Deus mesmo. Está mais parecido que tenha sido obra de Deus, da mão do divino. Porque pode ter sido porque ficou um pouco de água e com o passar do tempo a água foi secando e também foi transformando esse buraquinho, parecido um pilãozinho. Sim, vê só. Lá na frente tem um homem lá com jumentos para carregar água para beber. Você vê ali, de cima do rio, ali, em cima da rebanceira ali, dessa aqui, dentro do rio, tem uma cola, fizeram uma estrada, os pessoal, os caminhoneiros, que presta serviço para os depósitos de material de construção, vem pegar a areia aqui. Tudo é aproveitado, da própria natureza. Tudo é aproveitado. O clima, o clima hoje está muito agradável. Nem está fazendo sol, nem está chovendo. Está excelente para filmagem. Vê lá as garças voando aqui, né? Beberam bastante, saíram ao relento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.